O que aconteceu? Por que você não viu brincar? Eu tô preocupada. Preocupada? É, a mamãe vai viajar e eu tenho que levar o Pedrinho pra igreja nesse sábado. Aquele bebê é muito levado. O que eu vou fazer? O rol do berço é uma turminha especial. Eles têm entre 0 e 3 anos de idade. Às vezes é difícil conter agitação na salinha. Mas com muito carinho, dedicação e repetição, é possível que os seus alunos aprendam mais sobre as histórias da Bíblia. E para isso, professor, conte com o manual do rol do berço. Ele vai te dar dicas atrativas pra você passar as lições da Bíblia para os seus alunos. Tenha uma boa aula! Olá, professoras da classe do rol. Nós trouxemos para vocês alguns incentivos de presença para o trimestre de 2014. O primeiro deles é uma arca confeccionada de biscuit. Essa arca possui alguns animais que são removíveis. Então, no momento que a criança for chegando na classe, elas vão acrescentando um biscuit a essa arca. Temos aqui uma variedade de biscuit que fica a critério do professor selecionar o melhor. Como a segunda sugestão, nós também temos essa arca que é feita de MDF. Os animais foram confeccionados em EVA. Então, quando a criança chega na sala, ela acrescenta a essa arca um dos animaisinhos feitos de EVA. A última sugestão é uma outra arca, também confeccionada de EVA. Essa arca, ela será entregue à criança no final do trimestre. Quando a criança chega na sala, ela acrescenta a essa arca um animal a cada sábado. E no 13º sábado, essa criança receberá e levará para casa essa arca como lembrança do 13º sábado. Como sugestão para recolhimento de oferta, nós confeccionamos esse elefante em feltro, que é um material de durabilidade maior e fácil manuseio. E nós usamos essa cestinha em vime para recolhimento da oferta. Cada sábado, a criança irá pegar ou o elefante ou o macaquinho também. Você também, professor, pode utilizar outros animais, como por exemplo, nós fizemos aqui, o hipopótamo, a girafa, o elefante, o leão, enfim. Todos os bichos entraram na arca e todos fazem parte da criação de Deus. Então, você pode utilizar vários modelos diferentes para cada sábado. Agora, teremos um dos momentos mais esperados pelas crianças. É o momento onde será comemorado os aniversariantes do trimestre. E trouxemos algumas sugestões aqui para vocês. A primeira delas é esse pote. Esses potes poderão ser comprados em casa de festas. Não coloquem guloseimas. Acrescentem cereais, granolas, ameduinhos e castanhas. Outra sugestão é esse bolo, que é em isopor e coberto em feltro. Ele também foi colocado essência, para que tenha um aroma de chocolate, morango, que também fica a seu critério. Uma outra sugestão são os cupcakes, que foram feitos em forma de alumínio, de empada, coberta com tecido, e uma bola de feltro, com enchimento dentro. Uma outra sugestão são esses enfeitos de porta, também confeccionados em feltro, onde a criança irá receber como presente do seu aniversário. Trouxemos também esse painel dos aniversariantes do trimestre. Cada pássaro foi feito também em feltro, e ele segura os aniversariantes do mês. São essas nossas sugestões para os aniversariantes do trimestre. Espero que vocês tenham gostado. Querido professor, devemos incentivar os nossos alunos a orar. E esse momento é muito especial, mesmo no rol do berço. Nós preparamos como sugestão um cantinho todo especial para eles. Nós confeccionamos algumas almofadas em EVA. E se você percebeu, professor, nós utilizamos muito motivo de animais. Também confeccionamos em feltro, porque esse material tem uma durabilidade maior. Temos também um momento muito especial da oração, que é essa caixa aqui. Nessa caixa, nós utilizamos alguns objetos, como por exemplo, Esse livro aqui, nós vamos mandar para os pais, a cada semana de cada criança, para que aqui eles possam registrar um momento especial que aconteceu na sua vida, um pedido de oração, um agradecimento. O professor também poderá ter esse caderno para cada um deles também. No final do 13º sábado, nós podemos também mandar um caderninho para cada criança, para que os pais possam registrar os seus momentos especiais. Querido professor, nós utilizamos essa caixa em MDF, porque também tem uma durabilidade melhor para guardar os nossos materiais. Agora, nós teremos o momento mais importante da Escola Sabatina. É o momento da contação da história. No primeiro mês, o Roldo Bê superará por tema a história da criação. E a gente tem uma infinidade de materiais para apresentar para vocês. O primeiro deles é o avental. Nós trouxemos aqui um pequeno passo a passo. Primeiro, usamos como base o feltro preto. Em seguida, fomos acrescentando as camadas. Primeiro, a camada branca. Em seguida, azul para representar o mar. E, por último, o azul mais claro para representar o céu. Esse foi o primeiro passo do avental. O segundo passo, nós utilizamos algumas outras cores. Utilizamos ainda o marrom para representar a terra. E duas tonalidades de verde para representar a relva. Aqui está o avental já confeccionado. Ele todo produzido. Entretanto, nós não colocamos os personagens principais, que é Adão e Eva, para mostrar para vocês algumas etapas. Primeiro, Adão e Eva antes do pecado, revestido com a glória de Deus. Em seguida, com a entrada do pecado, Adão e Eva pegaram agora folhas de figueiras para se cobrir. Por fim, o próprio Deus confeccionou algumas roupas do primeiro sacrifício para Adão e para Eva. Ainda em tecido, trouxemos um outro avental para vocês. No primeiro dia, os animais do mar, os répteis e as aves. No sexto dia, os animais terrestres. Aqui também poderá ter como sugestão um espelho, para que a criança perceba que no sexto dia também foi criado o homem e a mulher. No sétimo dia, temos o dia do descanso, que representa o amor, igreja e a união entre os irmãos. Aline, também como sugestão, nós temos este livro da criação. Este livro também foi confeccionado em feltro, onde cada página dele representa um dia da criação. A luz e as trevas, separação das águas, as frutas, as plantas e as flores, estrela, sol e lua, os animais aquáticos, répteis e aves. No sexto dia, temos a criação dos animais terrestres, incluindo a criação do ser humano. Aqui temos um espelho, onde a criança poderá se enxergar e perceber que neste dia foi o dia da criação dos seres humanos. No sétimo e último dia, que é o dia do descanso, o dia em que Deus separou para nos encontrarmos com ele. Temos também uma outra sugestão para a história da criação, confeccionado a partir de um brinquedo muito utilizado pelas crianças, o bambolê. Este bambolê foi coberto com fita de cetim e nele foi colocada uma moldura coberta com EVA, representando cada dia da criação. A luz e as trevas, separação das águas, as plantas, as frutas e as flores, estrela, sol e lua, os animais marinhos, aves e répteis, no sexto dia, os animais terrestres e o ser humano e encerrando a história da criação, o sétimo dia, o dia em que Deus descansou. É uma ótima sugestão para a contação da história e também para a decoração da sala do rol do berço. Já no segundo mês, a sala do rol do berço vai ter por tema a arca de Noé. Trouxemos aqui algumas sugestões para vocês. Animais que produzem som para as criancinhas, já que são do rol. Animais que entraram na arca. Também animais confeccionados em feltro. E aqui a família de Noé, enfatizando sempre que Noé não entrou na arca sozinho. Ele entrou acompanhado dos seus filhos e das esposas dos seus filhos. Então, quando forem contar a historinha, sempre ressaltar que Noé entrou na arca acompanhado de toda a sua família. A terceira e última história do trimestre vai falar sobre a história do bebê Isaac. Trouxemos para vocês uma sugestão que pode servir tanto para a história, como também para outros momentos como culto familiar, adoração infantil. É o tapete em forma de bolsa. Nós abriremos esse tapete e no momento da contação da história, iremos acrescentar os personagens a esse tapete. A tenda onde Abraão morava com Sara. A relva. Árvore. Sol. Nuvens. Para enfeitar o cenário. Todos feitos em EVA. Também poderá acrescentar alguns animais. E por fim, acrescentamos Abraão, Sara e Isaac. Dessa forma, encerramos o primeiro trimestre de 2014. Esperam que tenham gostado. Tchau, tchau. 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 Obrigado.